Quer aprender a fazer uma maquiagem poderosa inspirada na diva Naomi Campbell? Então acompanha esse vídeo. Olá, eu sou o Edu Haid, Beauty Art da Casa Vitrine em São Paulo, e estou aqui na Beleza na Web e vou ensinar para vocês uma maquiagem atemporal inspirada na diva Naomi Campbell. Mas antes desse passo a passo, todo mundo entrando no canal da Beleza na Web e conferindo muito conteúdo de beleza. E eu estou aqui com a Jeanne, que vai ser minha modelo de hoje, tá? E vou passar para vocês o que eu acho essencial para uma maquiagem. Eu vou começar higienizando a pele da Jeanne. Sempre de baixo para cima. Vou levantar um pouquinho aqui. O próximo passo seria a hidratação. Para a pele oleosa, eu acho importante que o hidratante seja a base de água, que ele é mais fluido, é mais leve. Depois da aplicação do hidratante, a gente faz uma massagem bem de leve, só para a absorção do produto. Pronto. Agora eu vou passar para o primer. Vou colocar um pouco de primer na mão. E vou espalhar sempre do centro para as extremidades do rosto. Eu apliquei o primer. A gente deixa um pouco. Enquanto ele é absorvido, eu vou ver qual o tom da pele da Jeanne. Sempre quando vocês forem testar a base, nunca testa na mão. Sempre testa no rosto. Recomendo na lateral do rosto, no maxilar, porque é totalmente diferente, né? O tom da mão e o tom do rosto. Vou aplicar aqui. Você nunca transfere. Você sempre deposita. Vou fazendo todo o contorno com o tom de base praticamente um tom acima do tom da Jeanne. Vocês percebem que o centro do rosto eu deixei sem base, porque eu uso um tom um pouco mais claro. Passei a base. Agora eu vou aplicar um pouco de Fix Plus. Aplico um pouco na buchinha. E eu vou com movimentos bem suaves. Agora eu vou com um tom de base um pouco mais claro. Nessa zona central, que seria a zona T. Eu já vou colocando e já vou batendo. Vocês percebem que fica até um pouco mais claro, mas eu consigo equalizar isso com a ajuda da buchinha, com a ajuda do fixador. É importante que você venha para essa lateral do nariz. Você faz quase um triângulo nessa região abaixo dos olhos. Um pouco em cima do nariz. Na parte superior das fundancelhas aqui, para dar aquela arqueada. Agora eu vou com a buchinha. Aplicar mais um pouco de fixador. E você vai batendo até uniformizar. Eu vou passar para a parte dos corretivos. Vou com um pincel pequeno e vou continuando essa parte de iluminação. Bem pontuado. Bem pontuado. Um tom abaixo. Eu apliquei o corretivo. E agora com a ajuda da buchinha, eu vou deixar isso mais uniforme. Aplicado o corretivo mais claro na zona T, eu agora vou finalizar a pele com o corretivo mais escuro, fazendo os contornos. Eu vou com um pincel. Na parte da maçã, essa aplicação eu coloco sempre abaixo do osso. E você vai esfumando com o próprio pincel. Só para ele criar um efeito de sombreado. Estou dando uma mesclada entre dois tons. Um mais avermelhado. E um tom mais fechado. E um pouco na raiz do cabelo. Vou na lateral. Na raiz. Um pouco na ponta. Depois da aplicação do corretivo mais escuro, eu vou esfumar com a ajuda do pincel. Sempre de fora para dentro. Agora que finalizamos a pele, eu vou começar pela sobrancelha. Eu vou com o auxílio de um tom praticamente o mesmo. Em movimentos no sentido do fio. É só preenchendo alguns pontos. E com o pincel, eu vou dando uma esfumada. Na parte mais arqueada. E depois, só dar uma penteada. Depois das sobrancelhas prontas, eu vou iniciar os olhos. Peguei um tom meio telha. Vou apenas depositando. Preenchendo todo o côncavo. Até a linha móvel. Essa linha da pálpebra móvel. Sempre depositando rente aos cílios. E puxando para cima. Depois de ter criado a profundidade dos olhos, que eu fiz toda essa zona da pálpebra móvel. Eu vou com o dedo, aplicando só a parte da sombra dourada. Apliquei em toda a pálpebra. Agora com a sombra mais escura. Eu vou aplicar bem rente a raiz dos cílios. Apliquei a sombra marrom em todo o contorno do olho. E dei uma esfumada com a ajuda do pincel. Para criar esse efeito delineado. Mas esfumado. Ele não é um delineado contínuo. Agora eu vou com a ajuda de um lápis. Passei em todo o contorno do olho. Finalizado o olho. Agora eu vou para o último passo. Que é a aplicação do rímel. Você aplica o produto bem rente a raiz. Faz um movimento. Para o lado e para o outro. E puxa para fora. Agora eu vou para a aplicação do blush. E eu sempre uso vários tons de blush. Para criar o efeito natural. Eu vou primeiro com o terroso. Bem acima da marcação que eu fiz com o corretivo. Em movimentos circulares. Depois de aplicado em cima da maçã. Eu vou usar um tom mais quente. Que é apropriado para a pele da Jeane. Saindo da têmpora. Bem pontuado mesmo. Apliquei um pouco desse tom mais vermelho. Agora eu vou usar um tom mais rosado. E eu vou aplicar só no centro da maçã. E agora para finalizar. Com o tom dourado. Eu vou na parte superior do blush. Em movimentos circulares. E eu vou criando uma fusão entre os tons. E agora nós vamos para o último passo da maquiagem. Que é o lábio. Eu vou contornar todo o lábio da Jeane. Com o lápis. E para intensificar a cor. E fazer com que ela não saia. Eu vou preencher. Além de contornar. Agora que eu finalizei todo o contorno do lábio. Eu vou com um tom mais escuro. Só nas extremidades. Isso vai dar um efeito de volume para os lábios da Jeane. E agora eu vou com um mais claro. Sobrepondo. Esse batom mais escuro. Com a ajuda de um pincel. Você pode passar por cima da parte mais escura mesmo. Ele vai uniformizar. E não vai deixar ficar visível. Esse degradê. E essa é a minha proposta para a maquiagem da Jeane. Uma maquiagem atemporal. Inspirada na Naomi Campbell. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu comentário. Deixem seu like. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho